Na casa da Nelly, o barulho que mais se ouve é o da raquete que mata muriçocas. Sempre tem, todo tempo, época de chuva, de calor, toda época de frio, mas no calor tem mais. Para tentar espantar as muriçocas, a família já tem mais de uma raquete própria para isso. Eles também colocaram essas telas de proteção nas janelas. Tem veneno espalhado para tudo quanto é canto dessa casa. E até o ventilador é mais uma tentativa de mandar esses bichinhos para bem longe. O Murilo, sobrinho da Nelly, fica todo marcado com as picadas que leva. Fica coçando e fica vermelho assim na região onde fica, é quando elas picam. O gerente do centro de zoonoses da capital explica que esse é o único mal que a muriçoca causa aos humanos. Aqui para nós, no centro-oeste, as muriçocas não têm importância epidemiológica. Ou seja, elas não são transmissoras de nenhum tipo de vírus aqui para nós, no centro-oeste. Embora em alguns outros países ela tem, sim, a sua importância, como transmissora, por exemplo, da febre do oriente do Nilo. E no nordeste do país, que é também responsável pela transmissão de filariose. Como a Nelly mora perto de um córrego, as muriçocas aparecem muito mais. Evitar a poluição de lugares assim diminui a proliferação do inseto. E para quem ainda confunde muriçoca com mosquito da dengue, fica a dica. Muriçoca é durante a noite. E o mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, chikungunya, é durante o dia. Então, está incomodando a noite, é muriçoca. Está incomodando de dia, é Aedes aegypti. E o mosquito Aedes aegypti